O que é o Senhor? O que é o Senhor? Não é apenas do Brasil, mas é do mundo como um todo. E a palavra nos fala por diversas ocasiões que Deus é soberano e não perde o controle de nada. E eu creio, quero te convidar a crer junto comigo, de que Ele não perdeu o controle também neste momento. A palavra declara uma profecia de Jesus acerca do fim dos tempos, que de fato haveriam epidemias em vários lugares e é o que está acontecendo. Entretanto, tudo isso para mim e para você que cremos em Jesus, ainda que seja um tempo de angústia, um tempo de ânimo. Lay it all down 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 Situações como essas que temos enfrentado, ele também prometeu que viria nos buscar.